Hoje para vocês no canal vamos estar fazendo esse conjunto bem legal com dois consoles no mesmo ambiente ou se não com um amigo de sua confiança para ambos fazer os procedimentos se ajudando por ligação esse primeiro conjunto da semana aonde eu vou estar trazendo muito mais aqui para vocês também qualquer roupa que vocês tenha codre e destintivo e vai estar vindo nessas opções aqui de bermuda e vai estar comprando a 60 samba canção corações deste descalço e vai estar salvando de console 1 para o console 2 em giants vocês vai estar deixando a 40 e 3 corte reto desgastada preta em seguida em brusas arcade para aqueles que tem desbloqueado vai estar deixando por essa e aqueles que não tem essa categoria podem fazer de forma tradicional como eu trouxe no vídeo anteriores como fazer os logos manualmente sem essas brusas e agora registra como chefe para a gente obter a meia na canela café que depois vamos estar pintando ela também deixa o senhor da guerra e vai estar entrando em uma corrida aqui perto da loja e vai estar confirmando as definições para estar jogando isso para a gente conseguir estar obtendo a primeira meia na canela e no momento do carro você já pode estar saindo da atividade que automaticamente vamos estar restaurando aqui perto e tudo muito rápido você escorre até o galpão e aperta a seta para a direita e espera ser expulso nesse menu assim desaposenta assim que ser expulso salva no espaço 20 e agora vamos estar fazendo a primeira rodada de netcute começando no console 1 habilitando o paraquedas padrão que cada paraquedas tem uma função e ativa o netcute console 2 assim que o amigo nascer ele vai colocar na roupa do console 2 e também habilita o paraquedas e te avisa depois do círculo após retornarmos apenas removemos o paraquedas e desabilita o netcute e voltando vai vir assim deixei um perfil meu dentro do serviço na moita de lamar em uma sessão de amigos e vou estar o nino vai estar deixando o traje de jogador passa a seta no espaço 20 e volta automaticamente vai estar passando a meia na canela salva na loja de arma de console 1 nasceu na sessão vai estar salvando de console 1 e para o console 2 para a gente pintar aquela calça deixe a box branca 44 que vamos estar pintando ela de cor verde e tênis de skate cinza em luvas 26 salva de console 2 e no espaço 20 esse corrida aérea número 2 compra um corpo inteiro telescópio selecione a roupa do espaço 20 bugou vai estar vindo em camisas de corrida tanto essa vai ficar bem legal e também essa outra cor eu vou querer essa dessa vez salva no espaço 20 assim olha a ordem que deixamos também console 1 paraquedas padrão e habilite o netcute console 2 o amigo coloca no segundo que salvou assim e ativa o paraquedas padrão também e depois do círculo te avisa console 1 remova o paraqueda e desabilite o netcute e do modo história vai vir assim recebendo a textura dessa meia na canela de cor verde vai estar unindo ao amigo novamente dentro do serviço na moita deixando a configuração trajes salvos do jogador passa a seta no espaço 20 aonde guardo as luvas e o sapato e volta para o atual automaticamente vai passar salva de console 1 aqui dentro do serviço na loja de arma e para o console 2 vocês vão estar vindo nessas opções de macacão de corrida e compra esse último salva de console 2 assim e no espaço 20 vocês vão estar salvando o torso que vocês queiram transferir pode ser tron pode ser também esses corpo inteiro da arena eu quero esse vai estar vindo aqui na loja de máscara e compra essa da arena a primeira para congelar todas as partes do console 1 e vai estar habilitando o paraqueda de Israel dessa vez ativo o netcute assim com o amigo nascer no console 2 agora ele vai colocar com muita cautela na roupa do console 2 sem desbugar a roupa do console 1 e não ativa nada e te avisa após retornarmos apenas removemos a máscara e o paraquedas apenas clicando e voltando vai vir assim para vocês também recebendo esses logos automaticamente vai estar unindo ao serviço na moita traje salvos do jogador e aí em dificuldade deixando a opção fácil passa a seta no espaço 20 e volta para acontecer isso também dê um pronto para estar jogando vai até a loja de arma aqui dentro e salva e os acabamentos vocês podem estar passando o chapéu de latinha e a mochilinha verde que vai ficar legal espero que tenham gostado um forte abraço e até meu próximo vídeo que vai sair para vocês aqui no canal no capricho fui para vocês E aí